Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez reunidos para fazer mais uma receita da Paula. E hoje vou fazer uma receita que eu gosto muito. Eu gosto de todas, né? Eu gosto de comer bem. Eu gosto de boas receitas. E hoje tem uma que eu amo. Meu esposo ama demais. Ele sempre está me pedindo que é panqueca. Panqueca. Todo mundo gosta de panqueca. Mas uma panqueca tem que ser bem feita, saborosa, gostosa. O que importa da panqueca realmente é o recheio. Mas se a massa estiver grossa, não estiver gostosa, a panqueca também não fica boa. Mas para vocês que estão chegando agora no nosso canal, peço a vocês, se inscrevam. Vai lá no sininho, tem o sininho aqui, por aqui. Aperte o sininho para cada vez que eu fizer uma nova receita você receber. Compartilhe. E para vocês que fizerem a receita e dê certo, tudo ok, me marca lá no Instagram. Está lá como Aninha Machado. Você me procura lá. Coloca lá e diz, olha Paula, peguei essa receita no seu canal. E também, entra no blog, vê lá as receitas. Eu vou procurar deixar tudo lá anotadinho, como fazer a receita. E você vai vendo e daí você vai fazendo em casa e testando. Porque receita é algo assim, você vai testando. E cada vez que você vai testando, você vai se aprimorando nas receitas. E essa receita que eu vou fazer agora é simples, prática, rápida. Você pode fazer para um almoço, para um jantar. Hoje eu estou fazendo para o almoço de domingo. Mas você pode fazer qualquer dia na semana. É maravilhosa, vai bem com um arrozinho, uma salada. Tanto vai bem para quem está ou não de dieta, né? Porque todo mundo está agora no mundo das dietas. Mas vamos lá. Vamos começar agora passo a passo. E eu convido você para me acompanhar. Bora lá? Para essa receita, nós vamos precisar de três ovos. Ah, Paula, três ovos para uma receita de panqueca? É que essa receita é para 15 panquecas. Que eu vou fazer uma quantidade grande. Mas para você que vai fazer, apenas para você e mais uma pessoa, você pode usar um ovo só. Então, vamos lá. Três ovos inteiros, tá? Três ovos inteiros. Tá tudo aqui com meus óculos, ovos. Aquele truque básico. Bater os ovos. Sem nada, para poder tirar o cheirinho do ovo. Já que você não tirou a película. Você vai lá. Vamos lá. Um minutinho batendo. Aí você vai colocar quatro colheres de sopa de óleo de soja. Você pode substituir se preferir. Quatro colheres de sopa equivale a 60 ml de óleo, tá gente? Uma colher de chá de sal. Esse aqui é o sal rosa que eu uso na minha alimentação. Mas pode ser o sal comum, sal refinado. Uma colher de chá. Dois copos de leite integral. Quem não tiver esse medidor aqui, pode medir pela xícara, que dá na mesma coisa. O que equivale a 500 ml de leite. Duas colheres de amido de milho. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. E duas xícaras de farinha de trigo. Sem fermento, tá? A normal, sem fermento. A tradicional. Agora nós vamos bater mais esses ingredientes todos. Por mais uns dois minutinhos no liquidificador. Depois que você bateu um pouco, uns dois minutos, você abre. Olha se todos os ingredientes estão... Todos... Bem misturados. Olha como tá linda a nossa massa. Vamos bater mais um pouquinho. Pra gente fazer nossas panquecas. Aqui é a massa da panqueca, gente. Você vai colocar um pouco de margarina, manteiga, o que você achar melhor. Você pode espalhar de duas maneiras. Opa! Você pode espalhar com papel toalha. Aqui, ó. Né? Nela dodinha. Ou você pode usar o seu pincel, ó. Untou direitinho? Untou. Vamos tomar um pouquinho que o pincel tá vazio. Pronto. Aqui, ó. Untou bem a sua panela. Prontinho. Agora. Tem duas maneiras que eu gosto de fazer. Deixa eu tirar aqui. Eu gosto de medir com a concha, né? Porque eu gosto de umas panquecas grandes. Aí, bastante recheio. Ela tá bem quentinha. Então, eu gosto de medir com a concha. Quem não tem a prática, pode usar a espátula. Se você preferir, você pode fazer de outra maneira. Não se desespere. Se a sua primeira panqueca... Ai, a minha primeira tá saindo feia. A primeira sempre, às vezes, não sai bonita, não, gente. As outras que a gente vai fazendo, vai sair todas perfeitas. Deixou um pouquinho. Ela tá saindo da panela? Se você quiser, você vira com a sua espátula. Ou tem outra maneira. Você, com a própria frigideira. Aí, você já pega a técnica, você mesmo vai no impulso. É em torno de 30 segundos pra cada lado. Ela já tá cozida, já tá boa. Agora, quem tem, faz assim, ó. Quase caiu agora. A primeira sempre é... Ai, nossa, a primeira já saiu feia. Não. Fica em paz. Vai dar tudo certo. Deixa um fogo médio, nem muito quente, pra não queimar suas panquecas. Nem muito, também, muito baixo, pra não demorar muito, né? Você vai ficar muito tempo só fazendo a massa. Ó, já tá perfeito a cozinha dela. Ó, que linda. Se você quiser mais moreninha, você pode fazer ela mais moreninha. Ou não. Vamos fazer mais outro pra vocês verem, né? Como fica. Essa aqui já tá pronta. Olha. Ó. Hum. Quanto mais você deixar ela uniforme, bem distribuída na frigideira, melhor, hein? Quanto mais você deixar ela uniforme, bem. Hum. Hum. É em torno de 40 segundos pra cada lado ficar. Ótima. Aqui ela já tá bem, já tá ótima. Agora, só virar. Olha como foi bem mais fácil essa, né? Já tá linda. Massa perfeita, fininha. Antes eu não usava o amido de milho. Mas eu experimentei umas panquecas de uma amiga minha. Tava maravilhosa. Ela me ensinou esse truque, né? O segredo de colocar o amido de milho. Não é que melhora mesmo? Não é obrigatório. Se você não tiver, não tem problema. Faz com a farinha de trigo. Agora, se tiver o amido de milho, melhor. Ó, perfeita. Gente, olha que panqueca maravilhosa. Olha, fininha. Ótima. Prontinho. Olha, pessoal, as panquecas. Os discos de panqueca. Olha que belezura. Eu gosto assim mais moreninha, tá? Aqui tem duas receitas, tá? Não é só aquela receita que eu fiz, não. Eu dobrei porque eu vou fazer bastante panqueca. E eu, pra variar, sempre recebo bastante pessoas aqui em casa, né? Então, como eu vou fazer bastante vídeo, eu vou fazer também tanto de carne quanto de frango, que já tá prontinho aqui as duas carnes. E tem também aqui, que eu vou usar um molhinho, ó. Chega a estar quentinho. Caseiro, que eu mesma faço com tomate. Hum, maravilhoso. Um molho caseiro. Eu raramente uso molhos prontos. Só quando não tem o tempo mesmo. Mas eu prefiro fazer em quantidade de molho caseiro de tomate, congelar e usar nessas ocasiões que eu vou precisar usar. É, vamos montar agora a panqueca, né? Você vai pegar... Vou primeiro montar as de carne e montar depois as de frango. Eu vou usar uma colher grande, né? Gente, olha que belezura. Aqui você vai montando todas elas. Hum. Eu vou montar aqui essas de... Se quebrar um pedacinho, não tem problema, tá vendo? Porque quando você enrolar elas, vão ficar todas bonitinhas. É bom não ter quebradas, né? Mas se tiver, não tem problema. Porque no dia a dia, na cozinha, nem tudo sai perfeitinho. Mas nós vamos aperfeiçoando a receita. Vai fazendo da maneira que fique tudo maravilhoso no final. Eu vou montando aqui. Daqui a pouco a gente volta com ela já montadinha. E o final desse prato. Já montei aqui as de carne. Olha. Tô montando aqui as de frango agora. O segredo, pessoal, é isso, ó. A carne tem que ficar sequinha, tá? A carne de... Porque eu não vou fazer a carne moída sequinha. Porque se ficar muito molhada, não dá certo a panqueca. Fica escorrendo, não fica legal. Igualmente a carne de frango. Você pega o peito de frango, faz desfiado. Sequinho também, pra dar certo. Ai, deixa eu colocar essa tampa aqui. Colocar ela aqui, peraí. Gente, agora eu tô montando as de frango. É. Vamos fazer a receita de frango. E de carne moída. Então, cheiro. Essa carne tão cheirosa. Você imagina. Dá mais trabalho fazer a montagem dos ingredientes do que a própria panqueca. A massa em si é rápida pra fazer. E montar ela também é super rápida. Vou continuar aqui fazendo. A de frango a gente volta já, com ela prontinha, pra fazer o resultado final. Já montei as de frango. E as de carne. Gente, tem problema. Minhas travessas não são muito grandes. Eu tenho que comprar travessas maiores. Não usei toda aquela massa. Reservei, que eu vou fazer mais panquecas. Fazer de outros sabores também. E depois eu passo pra vocês. Com requeijão. Com ricota. Com queijo. Mas agora eu vou fazer de frango e de carne. Depois de montadas, você vai fazer o quê? Eu tenho um molhinho aqui, ó. Molho caseiro de tomate. Tá? Que eu passo e deixo congelado. Purinho, ó. E aí você vai regar. Dá um sabor, um cheiro. Se você não quiser, na de frango, usar o molho vermelho, você pode usar o molho branco. Vai tá aqui, ó. Card. Que eu já fiz esse molho, tá aqui no nosso canal, a receita. E casa muito bem com as panquecas de frango e de queijo. Ficam maravilhosas. Depois você regar. Se você quiser, você pode colocar salsinha ou manjericão. Como eu fiz esse molho caseiro, eu vou colocar manjericão. E também um queijinho, gente. Vou usar esse queijo meia cura aqui. Pode ser também o queijo parmesão, se você não tiver. Você rala um queijinho. Porque agora ela vai ao forno, né? Opa! Tá um pedacinho aqui no meu nariz. E derreteu esse queijo, pronto. Já pode colocar a mesa pra você degustar essa delícia. Olha, você tá ficando lindo já. Pegar mais um pouquinho de molho, né? Quanto mais molho, melhor. Agora aqui você vai colocar umas folhinhas de manjericão. Pra dar aquele cheirinho gostoso. Se não quiser, você pode, como eu já falei, colocar salsa, não sei. Outra. Outro verdinho que você goste. Vamos levar ao forno. E aí já volta aquela pronta. Bora lá? Prontinho. 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 Pessoal, já tá pronta as panquecas. Já foi ao forno. Derreteu o queijo. Já tá no ponto, né? Agora nós vamos degustar. Mas antes, eu gostaria de mandar um grande beijo pra Elane Rosa, Luzite Pinheiro e Darlene. E agradecer pelos comentários que elas fizeram nas receitas, que elas estão compartilhando, estão fazendo. Obrigada, meninas. Grande beijo pra vocês. E pra todos que estão me acompanhando. Já passamos de dois mil inscritos. Agradeço muito e peço a todos vocês que se inscrevam. Aqueles que ainda não são inscritos. Agora vamos degustar essa maravilha. Deixa eu ver. Oi, Jesus. Isso aqui tá um cheiro tão bom, gente. Tão bom. Eu como gosto de manjericão, vou pegar mais um pouquinho de molho. O manjericão. Deixa eu ver aqui. Você pode comer com saladinha, um arroz. Aí é o seu gosto. Vamos ver. Tá bom demais. Uma delícia. Façam e você vai vir. Ah, maravilhosa. Então, hoje a nossa receita é da Paula. Uma receita que eu gosto de fazer. Uso no meu dia a dia. Prática gostosa. E que vai fazer o maior sucesso com os seus convidados. Fiquem todos com Deus. Obrigada pela sua companhia. E aguardo você para a próxima receita. Tchau. Agora vamos comer, né? Humm. 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 Vamos lá.